O que é o Senhor? Sim, Jesus. Hoje é o dia de cumprimento, hoje é o dia de celebrar Hoje é o dia inalvidável, hielo de luz, porque está Jesus Hoje é o dia inalvidável, hielo de luz, porque está Jesus Mil felicidades deseo para ti Que as bendiciones, dulces de meu Senhor Hoje é o dia inalvidável, hielo de paz e amor Hoje é o dia de cumprimento Deus te bendiga, se há que te guarde e haga seu rostro brilla em ti Que as perduras inalvidáveis, en dulce tu alma de gratitud Que as perduras inalvidáveis, en dulce tu alma de gratitud Mil felicidades deseo para ti De as bendiciones, dulces do Senhor Hoje é o dia inalvidável, hielo de paz e amor Hoje é o dia inalvidável, hielo de paz e amor Amém 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 enviando saludos também para todos os que nos veem através de este meio, através de Facebook e, pois um cordial saludo a todos que nos estarão vendo allá em Nova York, California, onde quer que estem, nos vean, enviamos um forte abraço, um saludo a todos deseando que Deus nos bendiga, e vamos a continuar com mais cantos. Música Esperemos que estés con nosotros, te mandamos una gritación, pero lo de ella que estaba pidiendo, que habitarás en mi corazón, la tristeza, con dolor de problemas, en tus manos, las cruces, señor, hoy queremos gozar de esta fiesta, donde tú eres. Dando de amor, dame, señor, bendición de lo alto, quiero, quiero, señor, quiero, señor, de tu espíritu santo, es que, es que, quiero, olvidar, todo, lo que estoy, en lo espiritual, de alejar esta fiesta, mi alma, que se goce, que se goce, nuestro rey celestial, es que, nos fuimos, nos fuimos, para decirte, que en medida, te vamos a dar, muchas gracias, por haber venido, muchas gracias, al rey celestial, que al hijo, le demos la orden, y al padre, le demos la orden, hoy queremos gozar, de esta fiesta, donde tú eres, el invitado de amor, dame, señor, bendición, de lo alto, quiero, señor, de tu espíritu santo, es que, quiero, olvidar, tiene todo, lo que estoy, en lo espiritual, dedicar esta fiesta, a mi alma, que se goce, nuestro rey celestial, nuestro rey celestial, Cristo, él está entre nosotros, hermano, gloria al señor, bueno y a él, se ha dado la honra, y la gloria, en este hermoso día, que cumple, años nuestra hermana, es un gozo, verdad, poder disfrutar, junto con nosotros, su cumpleaños, nuestra hermana, gloria a Dios, que muestra, que muestra, Não importa, meu Deus, não venha Você não se quer levar Porque eu não lhe entre as tuas Ele me ama e te quer ajudar Não importa, meu Deus, não venha Porque eu não lhe entre as tuas Tudo o seu que ele quer ter Não importa, meu Deus, não venha E em tua vida e tristeza e dolor É impossível cada dia que existe Escúchalo, meu Deus, não venha Não importa, 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 meu Deus, não venha Por que Deus lhe entregue a tu ser? Sólo a tu ser que Ele queres tener Não importa, meu Deus, o de ti Sinto vida e tristeza, se lo É impossível, a dia que existe Escúchame, meu Deus, agora vivo em dia Não importa, meu Deus é amor Não importa, meu Deus é amor Sempre o seu deleite é alabar ao Senhor através do canto e ao mesmo tempo Llevar um mensagem a todo aquele que não A todos os que estão por lá, um saludo e um abraço Muito forte para todos eles Deseando que estem passando Também bem, contentos que nós Disfrutamos este hermoso dia aqui Com a nossa irmã Irene, deseando-lhe o melhor do melhor Bom, seguimos com mais cantos, com mais música E deseamos tudo o melhor para a nossa irmã Um canto mais Para que a nossa irmã Um canto mais Um canto mais Uma lembra Um canto mais Um canto mais Um canto mais Um canto mais Por que não deixe-me a mim no meu esposo Que ao fim te contas, não me amores de alcançar Estás perdendo o mais bello da vida Por um bocado de alegria tan fogar Se fizeram caso a palavras de meu bom Jesus Poder gozar a bendição que o Padre me lhe dá Se fizeram caso a palavras de meu bom Jesus Poder gozar a bendição que o Padre me lhe dá O Deus eterno que conhece o vento brutal Me está ofreciendo a palavras de meu bom Jesus Que te conviene por nenhum outro motivo Que estás atendendo a sua amable infecção Se fizeram caso a palavras de meu bom Jesus Poder gozar a bendição que o Padre me lhe dá Se fizeram caso a palavras de meu bom Jesus Poder gozar a bendição que o Padre me lhe dá Se fizeram caso a palavras de meu bom Jesus Aí quedou esta hermosa, hermosa, verdad? Este hermoso canto E é uma grande invitação Para o que não aceitou a Jesus Bom, seguiremos cantando outros cantos mais Nos gozamos neste dia Glória a Deus Bem, olha você O que você, por enquanto, esqueci Nós já ensinamos lá Para que você queira pra reduzir Na aumente he de alguma forte Pra que ven, viva Mas, vamos ver Quiro que isso Me vá Come what you got Naumente Aí hai mais paletos Vamos, 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 vamos. A Cumbia Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau.